No vídeo de hoje apresentamos a limpeza de admissão Blinket, um produto de alta qualidade com a extraordinária eficácia para remover os resíduos que se formam na entrada de ar, na válvula EGR e no turbo. Um produto que remove rapidamente resinas, lacas e resíduos de carbono. O que é que conseguimos ao aplicar este produto? A limpeza da admissão Blinket melhora o desempenho do motor, a falta de aceleração e a perda de potência, reduz as emissões nocivas e o consumo de combustível e melhora o funcionamento do motor em marcha lenta e no arranque. Além disto também aumenta a vida útil dos componentes sensíveis como catalisadores e filtros de partículas diesel. Para realizar a limpeza através da admissão arrancaremos o motor até atingir a temperatura de funcionamento ideal. Desligamos o coletor de admissão e aplicamos o produto diretamente para a admissão, seguindo as instruções indicadas para o motor a diesel ou a gasolina. Quando a sujidade das peças é importante, é necessário uma limpeza desmontando-o e depois aplicar o produto diretamente. Vejamos um exemplo. A limpeza da admissão Blinket melhora o desempenho e algumas das bateras admições. A limpeza da admissão Blinket luna para a gasolina bzw. Seu permissão de aqueles todos os motores de gasolina e diesel, com ou sem turbo, com catalisador e DPF. Pode ser usado para a limpeza de peças mecânicas desmontadas, mas se a sujidade da admissão da válvula EGR não é excessiva, não é necessário desmontar as partes para fazer a limpeza. Um produto com eficiência extraordinária que irá surpreendê-lo e que sempre com a qualidade de linker. Legenda Adriana Zanotto